Esse vídeo aqui é uma parte 2 daquele em que eu abordei um pouco do sofrimento pelo qual o Rigby passava nas primeiras temporadas de apenas um show. No entanto, ao invés de falar um pouco sobre vários episódios onde ele se deu mal, dessa vez eu vou focar em somente um. Porque eu acredito que esse episódio pegou tão pesado com o Rigby que ele merece ser comentado durante todo esse vídeo. Tudo começa com o Rigby assistindo a entrevista de um astro do rock extremamente famoso na TV. E quando o entrevistador pergunta qual era o segredo de todo esse sucesso, o entre aspas Super Afim responde que tudo começou depois que ele mudou o nome Careta dele pra Super Afim. E que após fazer isso, acabou se tornando a pessoa mais descolada do mundo. E é óbvio que quando o Rigby escuta isso, ele imediatamente coloca essa ideia na cabeça de que seria a coisa mais legal do mundo se trocasse o próprio nome por palavras aleatórias. E de um jeito muito burro, é exatamente isso que ele faz usando as duas primeiras palavras que tinham vindo na mente dele. No áudio original, o nome que ele escolheu foi Barco de Lixo, mas aqui no Brasil ficou como Canoa Furada mesmo. O que por algum motivo eu achei bem mais legal. Depois que o Rigby realiza a troca do nome, ele vai correndo todo feliz e pergunta pro Mordecai o que ele iria achar se ele por acaso mudasse o nome pra Canoa Furada. E uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, foi o Mordecai respondendo de uma forma extremamente seca, que acharia que ele era um completo otário. Nesse momento dá pra ver o quanto o Rigby ficou em choque com a resposta do Mordecai, porque o coitado acreditava de verdade que mudar o nome dele pra Canoa Furada seria algo extremamente legal, descolado e que todo mundo iria achar incrível. E ali ele acabou caindo na real, depois de ouvir uma única opinião de alguém. E isso é que é o pior, se ele tivesse ido atrás de uma única opinião, antes de ter saído correndo pra trocar o nome dele, não teria passado por tudo que passou nesse episódio. Depois de ver a burrada que tinha feito, o Rigby até tenta disfarçar, mas já não tinha mais jeito. O Mordecai percebe que ele tava escondendo alguma coisa atrás das costas, e acaba descobrindo que agora ele oficialmente se chamava Canoa Furada. O que obviamente faz com que o Mordecai rache de rir, e em seguida de uma forma bem otária, ele sai correndo pra contar as novidades pra todo mundo do parque. Nesse momento o Rigby se dá conta do tamanho da besteira que ele tinha feito, e também que ele precisava desfazer o mais rápido possível. No entanto, havia só um pequeno problema, iria custar 50 dólares pra fazer outra mudança de nome. Dinheiro esse que é claro que o Rigby não tinha. Assim que ele volta pro parque, depois de não conseguir fazer a mudança, acaba descobrindo que tinha basicamente uma festa lá esperando por ele. Ou melhor, esperando pelo Canoa Furada. E todo mundo então começa a ridicularizar o Rigby, e esfregar na cara dele o quanto tinha sido burro por ter feito aquilo. Enquanto ele tava fazendo um trabalho extra pra conseguir juntar o dinheiro, acaba confrontando um cara que tinha jogado lixo no chão bem ali na frente dele, que tava limpando. Porém quando o cara acaba lendo o novo crachá que o Rigby ganhou, descobre que o nome dele era Canoa Furada. E por isso não dá a mínima, e só o ridiculariza. Depois disso, o Rigby cansado de ser zoado, vai até o Mordecai e basicamente implora pra que ele emprestasse 50 dólares. No entanto, o Mordecai responde que só emprestava dinheiro pra quem ele conhecia há tempo. Como por exemplo, seu amigo Rigby. No entanto, só conhecia o Canoa Furada há alguns dias, e por conta disso, não ia poder emprestar. E eu achei que essa atitude do Mordecai foi mancada. O Rigby tava literalmente implorando por ajuda. E ele tinha o dinheiro, mas escolheu não emprestar só pra ver ele sofrendo um pouquinho mais. E por mais que o Rigby tivesse sido muito burro, eu acho que ele não merecia continuar passando por isso. Foi algo bem babaca da parte do Mordecai não ter acabado com tudo isso ali. E inclusive, fazendo isso, ele também evitaria muita coisa ruim que venha a seguir. O Rigby então tenta arranjar um outro emprego pra conseguir o dinheiro por conta própria. Mas acontece que em todos os lugares que ele ia, as pessoas ficavam rindo sem parar. E debochando sem dar nenhuma chance. Assim que descobriam o nome dele. A coisa tava ficando tão fora de controle que já tinha uma notícia no jornal. Falando sobre um homem ignorante que tinha mudado o nome pra Canoa Furada. E até mesmo na TV já tinha uma matéria noticiando isso. Basicamente, todo mundo tava sabendo, zoando e falando sobre essa burrada que o Rigby fez. E com certeza ninguém ia deixar ele em paz por um bom tempo. Tudo isso acaba deixando o Rigby muito triste, desesperado e sem saber mais o que fazer pra escapar dessa situação. E eu genuinamente fiquei com muita pena dele nesse ponto do episódio. Vendo ele ali encarando o próprio reflexo em uma poça. E chorando enquanto dizia pra si mesmo que não queria mais ser o Canoa Furada. Nesse momento, aquele tal Astro do Rock do começo do episódio, que motivou o Rigby a trocar o nome com a entrevista, surge ali do nada através de um portal. E revela que depois que o Canoa Furada surgiu, ele acabou perdendo tudo por ter tido a fama roubada. E por conta disso, ele tinha voltado no passado, pra impedir que o Rigby trocasse o próprio nome, matando ele. E desse jeito, o Super Afim ia conseguir salvar a própria carreira. Depois de quase tomar vários tiros de laser, o Rigby consegue finalmente chegar até o parque. E desesperadamente, explica o que tava acontecendo pro Mordecai. E depois de perceber o problemão que tudo aquilo tinha causado, o Mordecai não pensa duas vezes e pega o dinheiro, pra que eles pudessem fazer a mudança no cartório. Em seguida, acontece uma bela perseguição, onde por muito pouco, os dois não acabam sendo mortos. No fim, eles conseguem chegar até lá. E se tem uma coisa que me deu agonia, foi ver essa velhinha lentamente preenchendo a papelada pra trocar o nome do Rigby. Enquanto o Super Afim tava batendo na porta, alucinado, querendo entrar ali. No fim, a mudança de nome é feita no último segundo possível, e o Super Afim percebe que já não fazia mais sentido matar o Rigby, porque a fama dele já tava salva. Porém, isso não importa muito, porque logo em seguida começa a surgir um monte de outros roqueiros que ficam matando um ao outro infinitamente. Por conta da fama deles também ter sido roubada no futuro. E, bom, é assim que o episódio acaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.